O caso foi notificado como dengue suspeita, febre manchada ou leptospirose. Ele e sua namorada, dentista e biomédica Mariana Giordano, morreram depois de serem admitidos com febre, dor corporal e erupções cutâneas. Douglas estava em um hospital em Jundiaí.Mariana faleceu na cidade de São Paulo. Também de acordo com as informações da Prefeitura de Jundiaí, o casal teve os mesmos sintomas febre, dor corporal, erupção cutânea, evoluindo para uma M mais severa. Amigos e familiares relataram que os dois estavam recentemente em uma área rural de Campinas e também na cidade mineira de Monte Verde. Amostras biológicas coletadas de Douglas serão enviadas ao Instituto Adolfo Lutz na segunda feira para definir o diagnóstico. Metrópolis chamados Departamento Saúde Municipal São Paulo, mas a pasta relatou que nenhum hospital notificou a morte Mariana, um procedimento obrigatório nesses casos. De acordo com a escritório de imprensa, a comunicação não é feita imediatamente. A dengue é a infecção viral. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Leptospirose é uma doença infecciosa causada por bactérias e transmitida aos seres humanos pela urina de roedores. Nas redes sociais, amigos postaram honras. Mari, você será lembrado pela sua luz e aquele sorriso lindo. Dia triste. Meu médico favorito. Estou desolado. Escreveu um amigo de Mariana. Exemplo para muitos. Obrigado por compartilhar bons momentos. Meu amigo gravou um colega de Douglas. Muito triste com a sua partida, disse outro.